Se tem luar no céu Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dozar Deixa cair o seu pé sobre nós Ó rua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor me serve Vem comigo Vai sem medo E se arrepender Você deve acreditar No que é lindo Pode fundo Isso é que é viver Fala seu rosto no meu bem dançar Liga seu nome no brilho pra ficar E tudo se esquece de mim Vem pra dar atenção Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai ser medo E se arrepender Você deve acreditar A luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Ó lua lua linda no céu Olha o nosso amor E se arrepender E se arrepender Meu amor Vejo o nosso amor Vejo o mundo revirar Vejo o céu aqui na terra E a terra no ar Os seus lábios Desenganos Desenganos E chorar de saudade Quem foi na terra no céu Quem foi na vida que fez Quem foi na vida que teve um amor E esse amor se rasou e deixou E até hoje não guarda no peito A marca da dor Lá, 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 O que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus, Da minha alma sem o teu calor? O que será da luz de pulsa, do abajurrilás, Se nunca mais vieram iluminar Outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão não sei, Outro lar não quero ter além daquele que sonhei. Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu, Se tu voltares a gostar de mim, Se teu carinho se junta ao meu. Eu errei, mas se ouvires me darás razão, O ciúme que se pregunçou, Sobre o meu coração. O que será da luz de pulsa, Se tu voltares a gostar de mim, Se tu voltares a gostar de mim, Deus, eu quero ver aquele moço subir mais perto de mim Seus olhos têm um verde e bem mais verde do que um verde capim Quando eu lhe vejo até pareço um beija-flor de manhã Sobre o rosto dos caminhos pra beijar a doce flor da maçã Deus, por esse moço eu me arrasto feito foca no chão Escondo meu veneno e me entrego com amor e paixão Sem ele eu me perco, fico feito sabiá, sem laranjeiras Sem ele sou um bom dia de ressaca em dia de segunda-feira Sem ele sou alguém pela metade Sou um grito de saudade sufocada e sem razão Sem ele, sem ele eu me sinto uma cidade Destruída na maldade pela força de um vulcão Com ele posso ser um colibre Canarinho ou bem-te-vi Preso ou livre, mundo afora Com ele sou visita inesperada Que não tem hora marcada E nem pressa de ir embora Deus, por esse moço eu me arrasto feito foca no chão Escondo meu veneno e me entrego com amor e paixão Sem ele eu me perco, fico feito sabiá, sem laranjeiras Sem ele sou um bom dia de ressaca em dia de segunda-feira Sem ele sou alguém pela metade Sou um grito de saudade sufocada e sem razão Sem ele sou alguém pela metade Sem ele, sem ele eu me sinto uma cidade Destruída na maldade pela força de um vulcão Com ele posso ser um colibre Canarinho ou bem-te-vi Preso ou livre, mundo afora Com ele sou visita inesperada Que não tem hora marcada E nem pressa de ir embora Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela donzela Dentre todas a sua galiléia Casar com Débora ou Bonsara Meu bom José Você podia Mas nada disso acontecia Mas você foi amado, Maria Você podia simplesmente ser arpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar E se esconder com Maria Meu bom José Você podia ter muitos filhos com Maria E teu ofício era ensinar Como seu pai sempre fazia Por que será meu bom José Por que será meu bom José Que ser tão pobre E um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembro as vezes de você Meu bom José Meu bom José Meu pobre amigo E dessa vida só queria Ser feliz com sua manhã Poema É a noite escura de amargura Poema É a luz que brilha lá no céu Poema É ter saudade de alguém Que a gente quer e que não vem Poema É o cantar de um passarinho Que vive ao léu Perdeu seu ninho É a esperança de encontrar Poema É a solidão da madrugada É um ébrio triste na calçada Querendo a lua namorar Querendo a lua namorar Último beijo Último beijo Último abraço Por que só me ficou A história triste A história triste desse amor A história dolorosa De um ébrio De um fracasso 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 afinal Por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Fracasso 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 afinal Por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Foi assim Eu vi você passar por mim E quando pra você Eu olhei Logo me apaixonei Foi assim O que eu senti Não sei dizer Só sei que pude não compreender Que sem você Que sem você Meu bem Não posso mais viver Mas foi teu sonho Foi tua ilusão Porque não é meu O seu coração Alguém roubou de mim Seu amor Me deixando nessa solidão Foi assim Foi assim E agora o que é Que eu vou fazer Pra que você Consiga entender Que sem você Meu bem Não posso mais viver Foi assim E agora o que é Que eu vou fazer Pra que você Pra que você Consiga entender Que sem você Meu bem Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver Mamãe estou tão feliz Porque voltei pra você Alguma coisa me diz E hoje eu volto a dizer Penso feliz ao seu lado E vê distante porque Mamãe Só pra você Só pra você Eu cantarei Agora Mamãe A solidão Foi para sempre Embora Estas palavras Estas palavras De amor Que eu digo Nesta canção Creia Mãezinha querida Nasceu do meu coração Nasceu do meu coração Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Como machra Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Que eu digo nesta canção Creia, mãezinha querida Nasceu do meu coração Mãe, a chama viva Que me aquece é você Toda a minha vida Eu só desejo ao seu lado viver Eu só desejo ao seu lado viver Você foi a maior das minhas amarguras Que vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar de que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E agora que voltei E agora que voltei A minha realidade Tentando me esquecer Que tudo foi verdade Vou rebuscando o fundo Nas minhas memórias Pra arriscar você Da minha história Vou recomeçar Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida 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 É viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No Raio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês Só pra me dizer eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Tudo bem pra mim Se você diz que não tem mais jeito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim O que você quiser eu aceito Se você se arrepender Volte logo, ninguém é perfeito Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Toda noite aqui sonhando Todo dia me dizendo Que você me ama e vai voltar Não vou me cansar de te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Tá combinado assim Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Quem mandou você errar Quem mandou você pegar Eu te avisei Eu te avisei tantas vezes Eu te alertei tantas vezes Hoje vive a lamentar Hoje implora o meu perdão Eu te avisei tantas vezes Eu te alertei tantas vezes Aquela que roubou você de mim Hoje rir da minha dor Fez você ficar assim Agora eu lamento por você Pois eu não te quero mais Nosso amor Nosso amor chegou ao fim Aquela que roubou você de mim Hoje rir da minha dor Fez você ficar assim Agora eu lamento por você Agora eu lamento por você Pois eu não te quero mais Nosso amor chegou ao fim A vida é mesmo assim Alguém tem que perder Pra outro entrar no jogo Perdoa Perdoa meu amor Se você descobriu Que tudo foi um logro Joguei um jogo franco Amei você somente E dei até meu pranto Mas tudo Tem você somente E dei até meu pranto E dei até meu pranto Mas tudo teve fim O amor vindo pra nós O amor vindo pra mim A vida é mesmo assim Alguém tem que perder Alguém tem que perder Pra outro entrar no jogo Perdoa Perdoa meu amor Perdoa meu amor Se você descobriu Que tudo foi um logro Joguei um jogo franco Amei você somente E dei até meu pranto Mas tudo teve fim O amor vindo pra nós O amor vindo pra mim O amor vindo pra mim Amei você que eu Di COVEMģ is toro Que tudo seras Foi Deus quem fez o céu O rancho das estrelas Fez também um seresteiro Para conversar com elas Fez a lua que prateia A minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou Mais de um milhão do paraíso Foi, foi Deus quem fez você Foi Deus quem fez o amor Fez nascer a eternidade Num momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram destruídos Foi Deus quem fez você Foi Deus quem fez o vento E só pros teus cabelos Foi Deus quem fez o orvalho Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus quem fez a noite E o violão Foi Deus quem fez a noite E o violão Foi Deus quem fez a noite Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus quem fez o céu O rancho das estrelas Fez também Fez também Um seresteiro Para conversar com elas Fez a lua Que prateia Minha estrada de sorrisos E a serpente E a serpente Que expulsou Mais de um milhão Do paraíso Foi Foi Deus quem fez você Foi Deus quem fez o amor Fez nascer Fez nascer a eternidade Num momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus quem fez você Foi Deus quem fez o vento Que sobra os teus cabelos Foi Deus quem fez o ovário Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus quem fez a noite E um violão, um plangente Foi Deus quem fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus quem fez a gente Foi Deus quem fez a gente Então Só para amar Só para amar As lágrimas As lágrimas caindo Tornar aqui Para lembrar O nosso amor O nosso amor O amor Tornou conta Do meu coração Quero É um bom É um bom tipo Meu velho Que anda O respeito O respeito dos mais crentes Sua Sua história Sua história e seu tempo Velho 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 Meu querido Meu querido Velho Velho Meu querido Velho Agora já caminha lento Como 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 perdoando Como perdoando o vento Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio E teu tempo Velho Meu querido Velho Velho Meu querido Velho Velho Meu querido Velho Velho Eu só sigo em teus braços Porque não tenho forças Pra tentar e a luta Eu só sigo os teus passos Pois não sei te deixar E essa ideia me assusta Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que dizes Foi assim que aprendi A ser uma menina Pra você Pra você falo tudo No fim de cada noite Exponho meu dia Mas que tola ironia Pois você fica mudo Nesse mundo só teu Cheio de fantasias Eu só fico contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morra Nem morra Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que dizes Foi assim que aprendi A ser tua menina Pra você Pra você falo tudo No fim de cada noite Que expõe o meu dia Mas que tola ironia Pois você fica mudo Nesse mundo só teu Cheio de fantasia Eu só fico contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morra Eu só fico contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morra Eu só fico contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morra Eu não tenho nada pra dizer Você parece no momento Até saber O quanto eu estou sofrendo Vem Veja através dos olhos meus A emoção que eu sinto Em estar aqui Sentir teu coração Me amando Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera Ou em qualquer das estações Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera Ou em qualquer das estações Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre É tudo o que eu sonhei, ligues para mim um dia Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre